A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... 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 Está cada vez pior, ou não, ou não, acho que isto deve ser mau. Temos peixe caraças, fogo, temos peixe, temos peixe, apre, apre, apre o rapazito salvou o grado caralho, nestas condições do rapazito salvou o grado, temos peixe, olha, nunca pensei, espera-me ser bom ao pé do carro, olha lá tu, mas é assim, estou perfeitamente nas lonas, não é? Porque, não é fácil, com esta agitação marítima, consigo pegar-lhe ali? Acho que sim. Chupi, para uma chupina jogada. Chupi, chupi, chupi. Chupi, 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 chupi. Chupi, 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 chupi. Não me recordo uma sessão tão exaustiva como há hoje, e andei pouco, mas em umas condições duríssimas. Bom, chegou ao fim, foi uma jornada bastante dura, sempre muito vento, esgotei mesmo a reserva, apenas uma captura, depois de ter ensaiado uma s5, uma s3, acabei por fazer a pescaria deste meu Minnow e com uma linha S7, uma cana de linha 8, uma S7 linha 8, claro. Vamos embora que isto por hoje já foi mais cru. Abraço! Abraço!